Salve galerinha do YouTube, hoje a gente vai estar aprendendo uma coisa nova né, vamos estar mexendo com o MSX, na verdade com o emulador Blue MSX, a gente baixa bem fácil, só digitar o MSX no Google, para a gente poder simular os códigos, eu sempre quis mexer no MSX, mas eu nunca tive um, eu já instalei o meu aqui, o painel principal dele é esse, tem as funções aqui né, de cartucho, solt, disco A, disco B, cassete, o HD né, disco duro, impressora, funções que o MSX possui, tudo simulado, o programa é bem bacana né, tem a seção aqui de emulação, tamanho da janela, outras opções aqui, vou deixar a janela pequena, tela cheia, aí o pessoal coloca aí a gosto né, colocar no tamanho médio, que é o mais comum, a gente liga ele aqui, como se estivesse ligando o computador, vai aparecer a logo, telinha azul né, já vai entrar aqui no basic, basic do MSX, versão 2.1 né, que tá escrito ali, de 86, beleza, o ok tá dizendo que ele tá preparado né, a gente pode começar a digitar aí, a primeira instrução que eu vou colocar vai ser o print, print pra imprimir um texto na tela, colocar aqui entre aspas, porque é uma string né, vamos programar, se eu apertar enter, ele repete que eu fiz, isso aqui não é um programa, porque ele não tá registrado né, é apenas um procedimento no momento ali, pra gente poder programar mesmo, a gente tem que registrar ali, vou colocar primeiro o número 1, vai ser a nossa primeira linha, e aí sim, se eu escrever uma instrução na frente, ela vai ficar registrada, ok, print, olá pessoal, ok, se agora eu apertar enter, ele confirma a minha instrução, se eu quiser executar a instrução, eu utilizo o run, beleza, olá pessoal, funcionou aí o nosso primeiro programa, ok, vou utilizar o CLS pra limpar a tela né, como a gente usa no C também, a gente vai utilizar bastante dessas instruções, é necessário aqui né, e agora eu vou digitar 10, que é o comum, comum é fazer de 10 em 10 né, 10, 20, etc. O primeiro comando aqui, eu vou declarar uma variável, x, ela vai ser igual a 10, o segundo comando na linha de baixo aqui, coloco 20, o y vai ser igual a 20, a gente vai fazer uma operação né, é o basic normal, a gente já fez tutorial do basic, temos bastante coisinha lá, só o pessoal voltar bem no comecinho do canal, mas eu vou tá mostrando o básico aqui pra gente poder aprender a mexer no Blue MSX, ele tem muitas peculiaridades né, a gente não usa como se usa no Windows, por causa da limitação dos computadores que utilizavam ele, o 30 aqui eu vou dizer que o W é igual ao X mais o Y, bom, pra poder exibir a operação, a gente vai utilizar o print né, agora eu posso colocar a variável direto, ela já tem o nosso valor ali guardado, obviamente é um valor de tipo inteiro, então vamos testar pra ver, escrever, run, é isso aí, só que apareceu, olá pessoal, beleza, por quê? Porque eu não pedi pra apagar né, então tá registrado lá, o nosso primeiro programa, deixa eu usar o CLS aqui, eu vou utilizar o comando list, e ele vai listar tudo que eu digitei, ok? Tá aqui ó, número 1, print, olá pessoal, pra apagar, eu tenho duas formas, eu posso simplesmente deletar aqui né, ou eu pressiono a linha que eu quero, no caso número 1, e aperto o enter, já tá apagado, colocou um vazio ali, se eu escrever list, já é joia, sumiu, beleza? Se eu der um list novamente, ó, vai aparecer só o que eu quero, bacana? É isso aí, vamos testar, run, já é joia, 30, ele sempre dá ok dizendo que tá pronto pra próxima instrução, bom, ok? Bom, se eu quiser apagar tudo, eu digito 10, aperto o enter, 20, aperto o enter, e assim por diante, já é joia? CLS, vou dar um list aqui, sumiu tudo, é essencial a gente aprender esses comandos, senão a gente não vai pra lugar nenhum, né? Bacana? Bom, vamos fazer outra coisa agora, eu vou dizer que o x é igual a 100, e eu posso colocar a instrução na frente, né, eu ponho dois pontos, eu posso continuar, por exemplo, y igual a 200, e assim por diante, como a gente fez no basic e no atari, ok? Bom, agora eu vou colocar o print, vou pedir pra exibir a instrução direto, né? Posso fazer uma operação matemática, diretamente no print, como qualquer outra linguagem, vamos testar, bacana, o valor ali deu 500, vou limpar a tela, 10, aperto o enter, sumiu, beleza? Agora a gente vai tá formulando aí o nosso laço for, e começa com 0, até chegar o valor que a gente quer, no caso aqui eu vou colocar 10, beleza? Na próxima linha eu vou colocar a instrução que eu quero, que ele execute 10 vezes, né, nesse caso, ele vai escrever pra mim 1, 10 vezes. Na linha de baixo eu coloco o next. O fora já é tranquilo, né, o pessoal já conhece bem. Só tô mostrando os macetes aqui do MSX. Escreveu pra gente aqui 10, 11. Jóia, jóia. E agora eu vou tá mostrando que a gente pode tá editando a linha do list. Muda ali, né, o número 1 pra letra I. É só apertar o enter que tá registrado. A mudança. Vamos testar. Agora ele exibiu pra gente de 0 a 10. Ok? Bom, ainda posso editar mais aqui, né? Ao invés do C, a gente começa de 0 até menor que alguma coisa. Aqui é de 0 a 10. Se eu quiser contar de 1 até 10, né, ignorar o 0, coloco o número 1 ali, aperto o enter pra registrar, e é só rodar. Belezinha? Contou aí de 1 a 10. Bacana. O que mais aqui? Bom. A gente pode tá utilizando o lasso-força, que é bem útil, em uma linha só, né? Coloco 2 pontos, coloco a instrução que eu quero que ele execute o número de vezes aí, né, no caso 10. Vou colocar o I vezes 10, ponho 2 pontos novamente, pra finalizar ali com o next. Bom, agora eu tenho que apagar o resto, né? Porque esse daqui eu não vou usar mais. 20, 30. Só apertar enter. Vamos listar. Sumiu ali, né? Só tá a linha do lasso-força. Deixa eu limpar aqui pra ver melhor. List. Bacana. Vamos testar pra ver se funciona, né? Run. Já é, já é. Contou aí. De 10 até 100. Belezinha? Limpar a tela aqui. List novamente. E vamos pra uma outra dica aí. Bom, eu posso tá alterando o valor da minha linha. E manter o código anterior. Pra gente poder duplicar, né? Vou aproveitar o código. Então aqui eu mudo o valor que eu quero. Aperto o enter. E se eu der um list, agora eu tenho 2 plus for. Ok? Porque eu não pedi pra apagar o 10. Então eu reescrevi na linha 20 o mesmo código. Quase o mesmo, né? Agora eu consigo executar todos eles. De 10 a 100. De 50 a 500. Bacaninha? É isso aí. Bom, agora se eu quiser apagar o de cima, né? Só escrever 10. Apertar enter. E ele apagou pra gente. Bacana? É isso aí. Esse foi o nosso primeiro tutorialzinho aí. A gente baixou o programa. Fizemos um teste aí. Aprendemos bastante coisa. Até a próxima aí, galera. Mata a vontade aí de quem sempre quis mexer no MSX, mas não sabia como começar. Valeu? Até a próxima.